Vem, vem, vem E a terra natal de vento nos recebe companheiros E a terra natal de vento nos recebe companheiros Nas ondas turvas a sanga Galopa a imagem de um quera Apeado em pé e a espera Que o bairro em longas tragadas Com as ventas arreganhadas e ganhas de quem mateia Tabe com a sede peleia Numa tarde ensolarada Na barranca do outro lado Ajoelhada numa tábua Sem tirar os olhos d'água Batendo a roupa ensabuada A linda negra esmeralda Sentiu o jovem coração Num corcove redomão Nem deixar estagnada Buenas tardes, disse ele Tapando o chapéu Tapando o chapéu somado Tinha no rosto suado A cor de uma noite escura Inspirava bravura No seu porte ainda no viço Disposto a qualquer serviço Com tirador na cintura Sem esperar resposta Disse Campeio Trabalho Por isso não atrapalho Vou seguir até o galpão E até mais ver Então Sentando no lombo Saiu Mas a negra se sentiu Pelada pela paixão Calenteante na sangra A silhueta da negra nua Moldada a luz da lua Amava o noite adentro Sem se importar ao relento De uma madrugada fria E o calor que os aquecia Era puro sentimento Um dia Chegou na sangra Sem pernaçar De diantes Trazia em seu semblante Um ar de melancolia Como quem se despedia Sem saber se vai voltar Numa linguagem de olhar Que só a alma entendia Esmeralda então me disse Tuas vestes Palo que eu penso Tens no pescoço Lence com esta lança na mão Deve ser ordens do patrão Pra te enfileirar Nas coxilhas Ao lado dos farroupilhas Pra defender este chão Pulou no beijo molhado Ardente como o primeiro No negro Agora lanceiro A negra depositou E ele No baio montou E num gesto incontido Com o braço estendido Liberdade Ainda gritou Em outra noite de lua Outro corpo negro No peço de corucu No galpão Choramingava Esmeralda embalava Pra que tanto Se acalmasse A espera De que chegasse O peão Que ela tanto amava Na mira da velha sangra Outra tarde Ensolarada Viu nas águas Espelhadas A imagem De um cavaleiro A negra Levantou Ligeiro Num ímpedo De esperança Mas apesar De usar lança Não era Seu guerreiro Trazia Cabreço Baio Como sendo Que restou E o grito Não se calou Não Não pode ser Não há sentido Em viver Prefiro morrer Também Pra que no Pago do além Pelo menos livre Vou ser Foi quando Duas Pocinhas Le seguraram O vestido Lembrou Que não foi Perdido O sonho De liberdade E pra dar Continuidade Ali estava Aquele pé Para o seu pai Se orgulhar Mesmo Na eternidade Vem 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 Pra triunfo Em janeiro Que a terra Natal De Bento Nos recebe Companheiro Vem 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 Pra triunfo Em janeiro Que a terra Natal De Bento Nos recebe Companheiro Que a terra Natal De Bento Nos recebe Companheiro